Neste vídeo, nós vamos apresentar o multímetro Minipa ET1649. Multímetro Minipa ET1649 é indicado para uso profissional e para robistas. Em minha opinião, uma das melhores opções de investimento em equipamento. O que vem na sua embalagem? O próprio multímetro, as ponteiras, ponteiras de boa qualidade, uma ponta de temperatura tipo K, duas pilhas e o manual em português. Das suas especificações, nós temos um multímetro CAT3, 600V, um display de 13,5V, iluminação, é um multímetro True RMS, isso é bastante importante. Ele mede 1000V em DC e até 750V em AC. Corrente até 10A, resistência até 60MΩ, temperatura até 1000C. A capacitância 100mF e a frequência 10MHz. Ainda tem os básicos testes de continuidade, testes de diodo e tem a opção de mínimo e máximo e relativo. Como vários multímetros dessa faixa de preço, ele também conta com o autodesligamento e o congelamento, o Data Hold. Falando um pouco da minha opinião, ele é um multímetro com tudo o que se precisa. Como pontos positivos, a gente pode destacar que ele tem uma ótima precisão em suas medições, em qualquer escala. Seja medição de resistência, medição de tensão, ele realmente é bastante preciso. Tem um bom fator de proteção, apesar de não ser dos top de linha. Tem uma capa emborrachada de boa qualidade e uma pegada bem macia. Protege muito essa capa aqui. Tem um tamanho excelente para a bancada. Os extras dele são bastante interessantes. Ele tem uma detecção de tensão sem contato, então eu consigo me aproximar de qualquer fonte de energia e ele consegue detectar. E o mais legal é que ele tem uma detecção com garra amperímetro, que mede até 60 amperes. O que eu vejo de pontos negativos nesse multímetro? Tem um visor muito bom, mas ele é muito reflexivo e isso atrapalha um pouco quando ele reflete na iluminação da luz da bancada. Não é um visor ruim, pelo contrário, mas não é o melhor visor. As ponteiras, apesar de ser boa qualidade, elas poderiam ser um pouco mais elaboradas, um ponteira um pouco mais protegida. Então ela poderia ser um pouco melhor, através de ter um cabo de silicone. Ele fica um pouco bamba na mesa de trabalho, ele é um pouco estreito, apesar do tamanho dele me agradar muito. Ele não é um multímetro muito grandalhão e também não é um multímetro muito pequeno. Ele fica num tamanho, acho que ideal, para qualquer tipo de bancada. E ele também tem algumas inscrições em inglês, até por ser um multímetro importado. Então, concluindo, o multímetro 1649 é uma das ótimas opções do mercado na faixa de preço até 300 reais. Eu acho que é aquele multímetro ideal para a gente ter na bancada. Não é nem muito simples e também não é muito caro. É um multímetro ideal, tem tudo o que a gente precisa e também ele não tem um custo exagerado. Eu tenho usado ele constantemente e não sinto falta de nenhum outro, ou não sinto falta de nenhuma opção que o multímetro não tenha. Ele tem uma boa pegada, um bom tamanho, uma ótima precisão. O multímetro da China hoje, dessa categoria, custará aproximadamente 50 dólares, que na conversão de hoje nós teríamos algo como 220 reais. Se considerarmos o risco de ser taxado em mais 200 reais, já que eu tenho 100% de taxação mais os fretes, e ainda não ter a garantia, a opção me parece óbvia por esse multímetro da Minipa. Então ficamos aqui com essa análise e valeu! O que eu estava falando antes sobre a garra amperímetro de 60 amperes, é que eu comprei uma loja, uma loja de 3 letrinhas, que eu não vou falar o nome para não me incomodar. A garra amperímetro veio aberta, ou seja, não era uma garra nova, ela já tinha sido aberta. Veio sem nota fiscal. Ela realmente foi uma tentativa de enganação. E o pior é que eu já tinha comprado nessa loja um outro multímetro e ele veio da mesma forma. Só que essa vez eu reclamei. O que a loja me orientou foi que ela aceitaria a garra amperímetro de volta, que eu poderia devolver a garra amperímetro e que eles devolveriam o dinheiro. Ora, pegar essa garra, ir até um correio, embalar, botar no correio para devolver, pagar o frete para ganhar o dinheiro de volta, não valia a pena. Mas realmente a loja não é uma loja confiável. Claro que depois de uma reclamação eles me mandaram uma nota fiscal, mas contra gosto. Então, cuidado onde comprar atualmente no Brasil. E aí